A gente fala de base aqui, mano, e porra, é uma parada que o Edu, a gente sempre busca pautar aqui no podcast pra galera entender, né, tipo, pro torcedor da bancada, torcedor comum entender. E acho que tu pode ser uma das melhores pessoas a falar isso, já que tu passaste de 8 a 18, né, quase 10 anos da tua vida em base. Mano, que condições existem? Bom, não sei se mudou muita coisa. Talvez hoje quem tem uma condição melhor de treinamento seja desportivo, né. Mas se você for olhar hoje a formação dos profissionais que estão lá, a estrutura que se tem pra treinar e a quantidade de competições que essa garotada disputa, é muito longe da realidade de sul e sudeste. Então a gente precisa pensar na categoria de base, de fato, como investimento e não como despesa. Que investimento tu tinha? Tu tinha algum investimento? Zero investimento. Eu, durante muitos anos, eu paguei meu material esportivo com o pai trocinador, né. Alimentação? Tudo, tudo. Tudo era custeado pela família. Tudo. Eu só fui ter um vale-transporte e um material esportivo quando teve essa parceria do pai trocinador com o Carajás. Antes disso, zero. Então, você vai, por exemplo, em outras categorias de base, garotos com 16 anos já tem um salário, né, ou então tem uma bolsa de estudo, tem um alojamento adequado, né, para que o garoto, né, para que o garoto possa ter mais conforto, né, tem muitos que vêm do interior e precisam de uma estrutura aqui. Aqui, infelizmente, os caras preferem fazer várias apostas, trazer jogadores de fora. Essa é a resposta ou não, hein? Tchau, tchau.